Ele não é pintor, o Rivamar está fazendo apenas um favor, a gente tem que ter paciência. Meu Deus do céu, o mundo não foi feito um dia. É, mas só dá um dia pro Rivamar e destrói o mundo em dia. Ô Rivamar, você tá ouvindo o teu carvalho? Para com isso. O que é que você tá querendo fazer de mal, Clemacho? A vizinha está reclamando, para de jogar risco, pela sacada, já te falei.